E aí, eu saí aqui na missanga azul, tá vendo? Coloquei uma, duas, três, quatro, ó, e volto aqui, cinco. Ó, puxei, tá vendo? Virando assim, ela fica só. Ó, agora aqui, a gente saiu aqui, você pode entrar aqui, ó, pra gente sair aqui, ó, tá vendo? Nós fizemos aqui, ó, um, dois, três, agora vai ser essa parte aqui, ó, duas brancas, ó, vem aqui, entra aqui. E a gente vai sair nessa primeira aqui, ó, a gente vai aumentar ela, não é? Então, a gente vai passar uma, duas, duas miçangas brancas, volta aqui na primeira voltinha, conserta elas, tá, ó, vira e volta aqui, ó, na segunda pra segurar. Ó, ó, aqui, duas brancas, agora vão ser uma vermelha, ó, uma vermelha, volta, ó, viu? Vai ajeitando assim, que ela fica certinha. Uma, no caso, azul, que é a dourada, ó, agora vai ser uma branca, ó, uma branca, uma azul, volta, volta, o movimento sempre é isso, o ponto do laço, tá? Duas brancas, aqui, uma, duas, duas brancas, tá vendo? E uma, ó, olha aí, gente. Isso mesmo, tá? Duas brancas, agora uma azul e volta aqui, ó, segura essa miçanga aí. Ó, corta esse pontinho aqui pra não ficar atrapalhando. Ó, saímos lá em cima, não foi? Agora, a gente vai colocar uma vermelha e uma azul. Tá saindo assim, você vira, coloca uma vermelha e uma azul e entra aqui, ó, na primeira voltinha, tá? Puxou, ajeita suas miçangas e volta aqui, ó, na azul. Ó. Vermelha, agora, uma branca, aqui, você coloca uma branca. Vamos colocar esse verde aqui, é o olhinho dela, tá? Um verde, vamos colocar, é, o olhinho é preto, mas eu vou ter colocando verde pra visualização ficar melhor. Aqui, ó, verde, uma branca. Uma azul. Uma azul aqui, ó. Tá? Que é azul aqui, cor dourada. Ó, três branquinhas. Uma. Uma. Duas. Três. Ó, tá vendo? Três branquinhas e agora a gente vai colocar, aqui é o pezinho dela. Esse vinho aqui, o escuro. Ó, saiu aqui, entra aqui, puxou, volta aqui dentro, tá? Virou. Agora, você vai colocar outra marrom e uma branca. Outra marrom e uma branca e vai voltar aqui na primeira. Volta dentro da branca. Ó. Agora, a gente vai colocar quatro. Já coloquei uma. Uma. Duas. Duas. Três. Três. Vou pegar mais mistanga. Três. Quatro. Aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Uma azul. Uma que seria dourada, né? Ó. Viu? Duas brancas. Aqui no olhinho, ó. Uma. Uma, duas. Ó. Metade da coruja. Uma, duas. Uma azul. Uma azul vem aqui. E agora, outra vermelha. Tá? Pronto. Ó. Metade da coruja. Isso aqui, ó. O azul é dourado. O olhinho preto. E os pezinhos marrom, tá, gente? É porque eu não tenho as miçangas das cores. Pronto. Ó. Agora, você vira o seu bordado. E olha aqui. A gente vai colocar agora. Chegamos aqui em cima. Tava assim, ó. Foi? Vira seu bordado. Então, vamos colocar duas vermelhas. E passar aqui na primeira voltinha, porque nós queremos aumentar. Ó. Viu? Virou. Volta aqui na... Vermelha. Ó. Aqui é o meio da corujinha, tá? Agora, uma azul. Tá vendo? Uma branca. Uma branca. Duas azuis. Duas azuis. Uma. Duas. Agora, a gente vai colocar quatro, quatro brancas. Ó. Uma. Duas. 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 Tá vendo? Agora, esse meio aqui, ó. Duas vermelhas, uma azul, uma branca, duas azuis, quatro branquinhas. Daqui pra frente, pra gente terminar a coruja, você vai repetir esse passo aqui todinho. Aí, vai ser uma marrom, tá? Uma marrom. Uma marrom e uma branca. Ó, saiu aqui na primeira, coloca uma marrom e uma branca e volta aqui, ó. Eu acho que foi isso que confundiu vocês lá no Mickey, porque eu gravei uma parte, ó. Tá vendo? Você começa a repetir essa parte aqui, ó. Quatro branquinhas, uma azul, duas branquinhas, uma azul e uma vermelha, tá? Eu vou só passar e volto a mostrar a vocês.